O BPC, Benefício de Prestação Continuada, garante um salário por mês para idosos e pessoas com deficiência que pertencem a famílias com renda igual ou menor que R$ 353,00 por pessoa. E para evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome mudou o período para atualização do cadastro de beneficiários. Esse é o assunto que vamos conversar hoje com Elias Oliveira, diretor do Departamento de Proteção Social Básica do Ministério. Elias, bem-vindo à Voz do Brasil. Olá, boa noite Mariana, boa noite Luciano, boa noite a todas e todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui com vocês. Elias, uma portaria publicada em setembro trouxe mudanças para os beneficiários do BPC. Quais foram essas mudanças? A portaria 29, ela atualiza um sistema que na realidade começou em 2016, que era a obrigatoriedade de quem recebe o BPC, tanto idosos como pessoas com deficiências, a quem se destina este benefício, de fazer a inscrição no Cadastro Único da Assistência Social. Nós fizemos isso lá em 2016, iniciamos esse processo, ele foi prorrogado depois para o final de 2019, porque o número era grande, o número de pessoas era grande, e aí nós tivemos um processo de pandemia que parou tudo e retomamos isso em 2023. Então o que a gente está fazendo é a atualização cadastral para aqueles que estão com cadastro atrasado há mais de 48 meses, sem atualização, e a inscrição daqueles que ainda não fizeram. E quantas pessoas ainda precisam regularizar essa situação? Hoje, para a inscrição no Cadastro Único, aproximadamente 300 mil pessoas ainda precisam fazer essa inscrição. Mais de 200 mil, desde agosto, quando nós começamos a fazer o processo, já realizaram a inscrição no Cadastro Único, já estão com a sua situação regularizada, mas nós ainda temos aproximadamente 300 mil pessoas que precisam fazer a inscrição, ir no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, ou no posto de atendimento do Cadastro Único da sua cidade, fazer a inscrição e regularizar a sua situação. E quais são as informações dos beneficiários do BPC que devem estar atualizadas? Deve estar atualizada a renda, a composição familiar, endereço de residência, grupo familiar, porque às vezes moram grupos familiares no mesmo espaço. Então, são as informações, a questão de renda familiar, são as informações do Cadastro Único. Ele vai lá e vai fazer o cadastro. Todas aquelas informações que estão no Cadastro Único, ele atualiza ou ele informa o Cadastro e regulariza a sua situação. Um outro ponto importante que vocês tocaram e que é preciso a gente esclarecer, é óbvio que nós estamos trabalhando para regularizar, para que as pessoas que são beneficiadas permaneçam com benefício. Se por uma situação nós encontramos pessoas que a renda foi superada, que não tem mais necessidade do benefício, ela sai do benefício, porque a gente constata que ela não precisa mais, ele foi importante no momento. E a questão das fraudes. Acho que é importante esclarecer que as fraudes, quando nós encontramos essas situações, raramente nós encontramos grupos de pessoas que se organizaram para fraudar o BPC. O que nós temos encontrado são verdadeiras quadrilhas com grandes especialistas que fraudam o benefício, que se organizam, enganam pessoas. Quando a gente vai olhar aquelas pessoas que estão na lista de fraudadores, a maioria delas não foi informada, não sabe o que aconteceu, não sabe para que o nome, o CPF. Foi usada, né? Foi usada. Foi usada, com equívoco, com um conjunto de informações. Então, esse esclarecimento é importante. Não é, na história do BPC, o usuário do BPC quem o fralda, mas as quadrilhas que se especializaram para isso. E nem o cadastro, a atualização cadastral, tem o objetivo de tirar o benefício das pessoas, né? O objetivo é tirar essas pessoas que, quando recebem, tiram de outras. Isso, muito pelo contrário, porque quando eu faço o cadastro único, eu não tenho só a vinculação com o BPC. Eu consigo olhar se aquele idoso, se aquela pessoa com deficiência precisa do acesso no centro-dia. Eu preciso fazer o acompanhamento nos serviços domicílios. Eu consigo fazer o acompanhamento nos serviços de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência no domicílio. Eu consigo encaminhar para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, se a equipe do CRAS identifica essa necessidade. Eu consigo encaminhar esses idosos lá para o centro de convivência do idoso, para um conjunto de atividades. Então, é aquela junção entre o benefício e o serviço de proteção social. E ele está no cadastro único, permite essa ação coletiva, no território, o acompanhamento, o monitoramento. Em situações, por exemplo, de calamidade de catástrofe, eu consigo identificar aquele público do BPC, pessoa com deficiência ou idoso, para atender com prioridade durante as circunstâncias necessárias. Então, não é meramente botar no cadastro único para fazer um cruzamento de dados. Isso é feito, mas ele é importante porque nos permite olhar lá no CRAS, no território, as necessidades de proteção social deste idoso, dessa pessoa com deficiência e das suas famílias, e poder prover isso pelo meio dos serviços que nós ofertamos. E qual é o procedimento para atualizar esse cadastro? Ele vai ao CRAS, ele vai ao CRAS, se ele já tem o cadastro único, ele vai no CRAS ou no posto de atendimento, do território onde ele mora, e faz a atualização cadastral. Ele ou o seu responsável, porque há usuários do BPC beneficiários que têm responsáveis, por conta da sua condição, leva todos os documentos de composição familiar, renda, quando tiver, endereço, e faz a atualização cadastral, assim, tanto para atualizar quanto para fazer a inscrição, no CRAS ou no posto de atendimento do seu território, da região onde ele mora. E ali também, no CRAS, o beneficiário já descobre se ele está com esse cadastro irregular, se ele tem alguma... ou se está tudo certo com o cadastro... Isso, ele já sabe, lembrando, aqueles que não têm cadastro ou que estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses. E, na situação de bloqueio, eu fui lá, identifiquei que o meu benefício foi bloqueado. Imediatamente, liga para o 135 do seu telefone, pede ao ajudão vizinho, liga para o 135, que é o telefone de contato do INSS, para essa circunstância, e diz, estou indo ao CRAS regularizar a minha situação. Se eu moro numa cidade de até 50 mil habitantes, liguei no 35, em 72 horas o meu benefício é desbloqueado. Eu vou ao CRAS, eu tenho até 45 dias para ir ao CRAS e regularizar a situação. Se eu moro numa cidade com mais de 90 mil habitantes, eu tenho 90 dias, liguei no 35, eu tenho 90 dias para ir ao CRAS regularizar essa situação. Alguns CRAS trabalham com a demanda direta, chegou atendido, outros, pelo volume de atendimento, estabeleceram a necessidade de agendamento. Nós estamos falando de mais de 8.500 CRAS nesse país, mais os postos de atendimento. Então, tem toda a condição desses usuários e dessa população regularizar a situação sem maior prejuízo. Muito bem, a gente conversou com o diretor do Departamento de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Elias Oliveira, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Eu agradeço e sempre à disposição.